Mano, que calor do cacete. Vem se ver, véi. Eu tô literalmente derretendo aqui com uma turbina na minha cara, véi. Mas eu tô de volta aqui na MW3. Eu tô gostando bastante do jogo, só que o skillbase tá no talo, os lobis tá difícil pra cacete. E no geral vai ser um vídeo jogando com os amigos, upando umas armas, enquanto eu derreto aqui na minha cadeira, véi. Porque tá complicado. Aceito recomendações de ar-condicionado bom. Pra quem souber aí, pode me digitar nos comentários, porque eu vou precisar nesse verão, tá ligado? Eu vou upar umas duas armas, enquanto eu uso uma sniper de secundária também. É isso, mano. Vamos sair derretendo por aí. Espero que vocês curtam meus amiguinhos falando besteira durante o vídeo. Eu achei, mano. Pai, 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 bebê, eu tomei bala de stun. Nossa, mas que delineio. É, voltamos, gente. Voltamos, voltamos, voltamos. É isso, o Lobby Real. O Real, o Real. O Real, o Lobby Real. O moleque tá todo mundo me xingando, mas que isso, meus queridos. A gente tem que pegar algumas bandeiras aí, mano. Pra tudo que tá falhando tudo. Ah, os amiguinhos não ajudam. Nossa. Eu mirei num canto e ia ser tipo, meu Deus. Caraca, os caras tão como? Caraca, véi. Ah, mano, por que que eu sou assim? Assim como um sonho pra mim? Tipo, tava alinhado, eu virei o mouse. Não entendeu, ele não entendeu. Memes. É assim, não é? É assim, é assim, é assim, é assim. Nossa. Eu vi aqui, hein? Nossa. Ah, lixo. Como assim, lixo? Porque eu tô andando pelo mapa, eu sou lixo? O cara já entra pulando, véi. E eu curti. Boa, mano. Ó, vai, Paulo. Vai, Paulo. Mais um. Boa! Nossa, bala de stã, véi. Eu acho incrível que esse cara dá um tiro e já ativa a bala de stã. Não é possível, né? Não entrou nada, bando de filha da puta. Ah. Isso é sniper no cu. Chora mais. Chora mais, chora mais, chora mais. Chora mais, chora mais, chora mais, chora mais. Acho que adiantou, hein? Acho que adiantou, hein? Ganhou, filha da puta. Acho que adiantou, hein? Ganhou o quê? Mas ganhou o quê? O que que tu ganhou? Mas o que que tu ganhou? 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 O cara tá puto, véi. Quase triplo negativo, né? Mano, acho que ele deve estar suando de raiva. Tu tem que completar pelo menos cinco. Ele já conta como um de três, um de quatro, dois de quatro, três de quatro. Três de quatro, tá ligado? Pra tu desbloquear ela. Tu não completou a segunda. Não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Meu, eu tomei três stunts seguidas, véi. Minha tela ficou muito balançada. Olha o Paulinho, olha o Paulinho, olha o Paulinho. Tem, 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 tem. Tem que dar um 360 no scope, não tinha ninguém. Por que vocês tão tryhardando? Por causa do evento. Tá ligado? Tem que dar um 360 no scope. Não, 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 não. Parece que tô vendo Jesus. É, esse, com essa arma a gente tem que pegar a HS com um... Mas tu para aí, tia. Eu acabei de chegar, porra. Que isso? Não, não. Da primeira semana, né? Que eu desbloqueei. Aham. O mod dela. Uhum. Então, falta mais um nível aqui. Tô desbloqueando. Aham. Daí eu consigo desbloquear os eventos. Tô dando a vinte e sete e vinte e oito nível dela. Nossa, tá meio flash aqui. Daí eu vou liberar aquele bagulho lá. E lá? E lá. Ó, tive até o double XP aqui. XP, XP, gays. Aí, nível vinte e oito, graças a Deus. Não. Mano, eu... Cara, eu tenho o dom de morrer faltando... Dez pontos pro Vissat, véi. Era só eu existir, mano. Ah, mano. Para de tacar estança. É um horrível. Na moral. Caraca, o desestança. Só vai isso. Só já lá. Tá atrás. Tá tudo aí dentro. Esse daqui tá de interessante, hein? Tá ruim não, véi. Caraca. Caralho, eu acertei que estira a partida inteira, véi. Meu Deus do céu. Não, olha que falo. Morri de se gritando, véi. Morri de se gritando, véi. Olha que falo. Morri de se gritando, véi. Olha que falo. Cara, eu acabei de abrir os olhos. Nasci, nem chorei ainda. E tô levando o stun na cara. Tô lá pra tu. Eu tô bem gamer, véi. Tá mesmo? Tô lá. Caraca, não recupera nunca a vida. Tentei dar um 360 na escopera. E esse é da hora. Mano, esse tiro da hora é doido, depois da hit. Eu vou agachar e aperto o CTRL, ele deita, véi. Vai, tá pronto. Então, Lash. Cara lá em cima, cara lá em cima, desceu. Nossa, eu tô tirando vocês. Ah, véi. Não é ele. Gente, alguém para, se eu te foto. Vamos ter como parar o imparável. Meu Deus do céu, véi. Tô jogando no final de campeonato aqui. O Anishan me matando. Mano, cara de escudo. Filha da... Ai, meu Deus do céu. Play, Ura. Vai tomar. Gostei disso aí, viu, geladeira? Você viu, você viu? Lógico. O cara tava atrás do pau, eu atirei até ele morrer. Vem até aqui, hein, pelo instante. Ah, tá. Ih, cê não ganha, hein. Fácil. Cara, uma macia essa partida aqui, hein, véi. Não. Acontece, acontece, acontece. Nesse também. Ah, o chão roubas. Nossa, que safada. Caraca. Opa, Lá. Eu tô cedido, véi. Hoje é o dia dele, mano. Hoje foi nóis. Hoje é ele. Ah, é. Tô sério, vai pegar lá. O time me deixou. Tô nem ali. A gente tá na cauda de boa. Pô, para de roubar minha QA aí, sinceramente. Tem um cara, ó, o Xing Ling lá, ó. E um Xing Ling? Ah, o cara ali, ó. Mano, tem alguém com um microfone muito cheio. Imagina. Nossa. Tá bem... De novo! Muito, 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 muito. Mano, eu não sei quem pegamos. Eu não sei quem pegamos. Às vezes eu vou apontar. Tá gamer aí, galera. Tá bem gamer. Quem tá gamer? Eu. Nossa, Paulinho. Nossa, eu vou mirar na janela e pegar um triple. Ah, Paulinho, tu sumiu dali. Achei que tava ali ainda. E o cara que eu me meti, eu achei que era triple. Ai, puta. A bala tem melhor que continuar isso, por favor. Ah, não, mano. Ô, Paulo, você puxa o helicóptero, Paulo. Ah, não, mano. Puxa. Não, Paulo. Ah, não, mano. Vou pegar um nook pra... Ah, não, mano. Eu acho que o helicóptero. Não! Ih, o cara não entende. O cara não entende. Cadê? O cara não entende. E aí, mano. Nem por favor. Bom, eu mirar aí. Melhor agora, mano. Mais. Tem. Eu tô trazendo. Não, mano. Estamos. Já. Caraca, esse range punch aí, no... Ah, eu xingue ninguém aí dentro aí. Não dá pra matar. Não dá pra matar. Não dá pra matar. Vai. Tem mais inimigos aqui. Vai. Mano, o cara tá aqui dentro, galera. Matar então. eu não sei onde eu tô meu deus do céu caralho o cara errou a porra da estampo bateu no teto e votou em mim a gente nada ele é com história o que é que a gente pega mais um cadizinho Eu tô muito triste. O cara também. É a amizade, né? Ah, amizade. E aí, ontem fechou o party? Ou não? Só por algum problema. Sério? É o dash. Tá bem. Então está comprovado. Ah, véi. Se eu fosse ser menos idiota, eu tinha pegado o triplo ali. Não, nem. Tinha um todo mundo ali que matou. Elevou um triplo, véi. Ô, Lero! Ô, Lero! O cara passou a faca do Lero. Caraca. Vou dar uma. Zink, sou você. Vai rir, vai rir. Calma aí, então, galerinha. Tá assinando, não confia. Nossa, cara, não confia, mano. Eu tô parado. Eu também tô aqui. Tô vendo. Tô esperando, sim. Não, mas eu esperei aí. Aí, ó. Tá esperando. Aí, ó. Tá esperando. Pode jogar já? Cara, se vocês quiserem deixar só eu matar. Ah, vai cagar aí. Mata o cara aí, ó. Tô deixando. Meu Deus, o cara vira nas costas pra poder o escudo tancar. Ah, meu Deus. Só o cara. Cara, ó o Bárbaro Cruz tá costas aí, gente. Bárbaro Cruz. Não queria parar hardar essa partida, não. Pra não deixar. Cara, eu tô dando hit na bunda do cara, velho. Que rabão gostoso. Rufo, né? Nossa, Paulo, atirei. Tô achando que era maluco. Gente, vamos perder. Vamos perder pra gente dar tempo aí. Ó o ruim de me dar antebag. Vamos perder pra gente dar tempo. Ah, gente. Vai ser ruim de antebag não, viu? Ó, amassei, tá? Mano do céu. Geral saiu da calzinha. Não tão cara. Tchau. Os lobzinhos tão comum. Final de campeonato, mano. Meio. Nossa, quem que eu tô vindo de Nee Sin. A bola existem, que ela vai. Bela movimentação assuntos Bela movimentação assuntos Caraca! Ah! Nossa, esse isso pega! Boa, mano! Ganhamos 3 pontos, vamos avançar aqui pro campeonato e continuar fazendo bom trabalho. Nossa véi Ai ai mãe Caralho Cheater de bosta Que isso mano, to pinando tudo Na hora que eu dou uma pinada o cara me chama de cheater Aí sim gostei